Olá pessoas, acabei de sair do banho, mas eu tô com uma preguiça de secar esse cabelo, mas tem que secar Tem que secar com a toalha primeiro, pra não ficar muito difícil pra secar com o secador Bicho, olha o tamanho tá esse aqui já, mas a ideia é que vem até aqui A parte de cá você joga pra frente, essa aqui você joga pra cá, e essa aqui depois você joga pra frente Pra cá, pra cá, e essa aqui joga ali assim Aí bicho, você pega aí uma pomadinha, passa tipo, obrigado avião, passa pouco, espalha na mão aí E passa mais na frente, e dos lados assim ó Aí o cabelo fica com uns trequinhos assim ó, meio branco a da pomada Depois que terminou, você vem e passa secador E tá pronto seu cabelinho Faz que eu me senti muito blogueiro agora, eu fiz um tutorial de como arrumar o cabelo Né, a gente faz, as meninas fazem trânsito, a gente arruma o cabelo Agora eu vou colocar meu óculos, pra falar Ah, Gustavo agora é um menino comportado Gente, tô numa pegada de dieta Só que mano, hoje e ontem e talvez amanhã e depois de amanhã Eu tô com uma vontade louca de comer doce Eu não tô me aguentando Eu já comi um monte, mas talvez eu coma mais Assim, às vezes eu fico com um pouco de remorso Mas eu não ligo muito depois de comer um hambúrguer Com muito bacon e um pouco de barbecue Aí eu falo, não, Gustavo, tudo bem, depois você faz academia Gente, passando pra avisar vocês Que amanhã vai sair vídeo novo no canal Provavelmente de manhã E é o vídeo com a Camila Loures O vídeo mais pedido que a tag namorada Então, lembre-se Amanhã no canal, vocês podem se inscrever lá Youtube.com barra Gustavo Rocha E amanhã, no mesmo horário Vai sair o vídeo no canal da Camila Comigo Então vocês podem se inscrever lá no canal dela Youtube.com barra Camila Loures Ou vocês procurem no Youtube por Camila Loures Ou arrasta a tela pra cima, vai Arrasta a tela pra cima que vocês já vão lá e se inscreve É sério, estou pedindo encarecidamente pra você poder Se inscrever no meu canal Esperar o vídeo de amanhã Inclusive, sai o vídeo hoje, gente Esqueci de falar pra vocês agora Que eu acabei de lembrar Nossa, Gustavo, sai o vídeo hoje Então assiste lá, gente Tá muito legal E por favor, deixa seu like Yeah Mano, como assim? Sai o vídeo novo no meu canal E eu não fui capaz de avisar vocês Que saiu o vídeo novo no meu canal Eu sou inútil Mas enfim, gente Saiu e eu vou ficar muito feliz se vocês assistirem Foi o primeiro Gus Respond do canal E eu vou continuar fazendo mais Sei que eu pedi muita coisa Mas resumindo É só pra vocês se inscreverem no meu canal E esperar o vídeo de amanhã E se inscrever no canal da Camila E esperar o vídeo de amanhã no canal dela Resumindo assim, básico Gustavo, por que você está de óculos? Então, galera Eu sou de óculos Por que eu quero estar de óculos? Gustavo, você tem grau? Não, não tem grau É só pra gente fazer um charme E falar assim Nossa, estou usando óculos Olha só como eu sou estilosinho Mas não tem grau nenhum, galera Se vocês quiserem me presentear com chocolate Estava pensando aqui Vocês podem me dar chocolate ao leite Que eu amo chocolate ao leite Chocolate com menta É vida também Chocolate um pouco amargo Não muito Também é muito gostoso Chocolate com amêndoas Com Oreo O que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT O que vai fazer? Vai dar PT O que vai fazer? O que vai fazer? Acha! treat Hoje eu vou chegar, chegando, pega aí, se preparando Bota, 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 filha, pra ele não se atrasar Sou de cozinha, que a rua me perdida Bota as mãos pra cima, já dá mãos pra cima Já dá mãos pra cima, já dá mãos pra cima Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Não vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, eu já tô vendo Não vai não me agress her. Eu já tô vendo Não vai já vai dar, vai dá, vai dar, vai dar, vai dar Vai descer, vai descer, vai descer Vou te fazer, vai descer, vai descer Dar um, dois, três Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela Quem é? Quem é? Amor, o que você achou do meu cabelo? E o que você achou? Eu com óculos? Não, não, filma de mim, tá feio. Para! Que saco, meu! Você tá brava? Você é idiota? Por quê? Fica filmando minha barriga, vai se fuder. Dá um alô pra galera. O que você achou, hein? Quando eu uso óculos, eu não fico mais bonito? Não, parece que tem 12 anos. Você não gosta de um ovinho, então? Não, gosto de homem. Ué, mas eu sou homem. Que gata, não é mesmo? Tá de celular novo? Agora esqueceu do boy, esqueceu do namorado. Gente, saiu o vídeo novo no canal hoje. Vocês já assistiram? Se você não assistiu, assiste lá. Tag namorados com a Camila Loures. Arrasta a tela pra cima pra vocês poderem assistir. Tá muito legal. E aí no próximo Stories eu vou deixar o vídeo que saiu no canal da Camila comigo. Não pode ser, mano. Não pode ser. Eu não acredito que minha mãe tá fazendo sopa. Eu não acredito. Mãe! Você tá fazendo sopa? Você tá fazendo sopa? Canja. Ah, mãe! Só um minuto, só um minuto. A produção tá falando aqui comigo? Pô, meu. Deixa eu falar no telefone. Não me irritam. Então tá. Um beijo. Que é com Deus. Então, graças a Deus. Tudo bem. Beijo. Tchau. Mãe, não acredito que você fez canja. Ao invés de você fazer um cachorro quente, uma coisa gorda, você faz canja. Ninguém vai comer. Tá o quê? É uma pessoa magra. Uma pessoa magra, ok. Mas não precisa fazer canja. Aí você pega pesado. Ninguém vai comer a canja. Ninguém vai comer a canja. Agora você vai ter que pedir uma pizza pra mim. Olha só. Eu não como pizza pra mim. Mas eu como. Eu também não como canja. Mãe! Você deu presente pro Túlio e não deu presente pra mim? Tá com invejinha. Eu tô com inveja mesmo. Eu não acredito nisso. Você trouxe coisa pro Túlio de presente e não trouxe pra mim? Que presente, Lina? Vai me pagar. É isso aí, mãe. Se ele não pagar, você vai ter que me dar um também. Direitos iguais. Nós não somos gêmeos. Você não fez dois iguais? Você tem que dar presente pros dois. Ninguém mandou. Ela disse que você vai pagar por isso. Ela disse que você vai pagar por isso. Ela disse que você vai pagar por isso. Ela disse que você vai pagar, porque não é presente. Ela é pra criança. Não tem nada por mim, aliás. Nada. Mãe, fala sério. Você fez canja. Fala sério. Vocês são demais. Coisa de vó, velho. Coisa de vó fazer... Faz uma pizza. Um cachorro quente. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Tô. Ai, foca da. Tchau, tchau.